Um caminhão parado na calçada numa rua movimentada do centro de Curitiba chamou a atenção de Marcos. Ele fotografou o flagrante e mandou para a prefeitura através do aplicativo. Conheci o Colabri pelo Facebook. Teve a divulgação do próprio mídia social da prefeitura. Aí eu resolvi baixar, já com o intuito de reclamar da lida do estacionamento. E foi meu primeiro teste e funcionou. Ele acabou servindo bem para o que ele se deu. A prefeitura de Curitiba está usando o aplicativo para smartphone chamado Colabri para receber sugestões, reclamações e denúncias como a de Marcos, que são postadas na rede e encaminhadas aos órgãos competentes. A presidente da agência Curitiba de Desenvolvimento conta que o aplicativo tem praticamente a mesma função do telefone 156 da prefeitura, mas a tecnologia faz com que o processo seja muito mais dinâmico. O Colab, como é uma nova plataforma, o poder público tem condições de utilizar essa base de informações e de dados que vai ser gerada com o tempo para entender melhor quais são as demandas mais importantes por região da cidade, porque as informações e os dados do Colabri são georreferenciados. Então, nós poderíamos saber as demandas mais concentradas em alguma região da cidade e também nós poderíamos, em tempo real, saber por temas e por setores quais são as demandas e as sugestões diárias, vamos dizer, mais críticas do município naquele momento. Em uma semana, mais de 130 demandas foram enviadas, nove já foram resolvidas. Marcos aprovou a nova ferramenta, mas agora aguarda a resposta da prefeitura para outra reclamação. Eu estou satisfeito por uma demanda e aguardando a resposta da outra demanda que já foi feita como o segundo teste. O Colab está disponível na web e também como aplicativo para iPhone e smartphone com Android.